Olha que chegou! E aí gente, tudo bom? Eu sei que eu cheguei atrasadíssima em novembro, que todo mundo já tava me cobrando caderninha do da makebox de novembro, caderninha da makebox mas eu demorei, mas cheguei no fim do mês, ela não chegou agora ela chegou já tem bastante tempo, mas eu acho que já vou logo cortando a onda que eu acho que eu demorei muito porque foi a caixinha que eu menos gostei. O que aconteceu na makebox desse mês? Eu achei a caixa linda, foi uma caixa que todo mundo queria porque ela brilha bastante mas eu achei os produtos não sei explicar eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é o tema dela, é faça as coisas faça as pequenas coisas com amor com coisas nesse sentido ela pede pra gente espalhar mais amor no mundo eu concordo com isso, eu gosto dessa ideia e a mensagem dessa caixinha é a seguinte querida e maker, não há sentimento mais belo que o amor. Quando verdadeiro o amor consegue vencer todas as barreiras, permanecendo forte e inabalado diante das dificuldades da vida essa edição da makebox está cheia de muito mais que produtos que vão te deixar ainda mais linda. Ela está cheia de amor por dentro e por fora pois é com esse sentimento que chegamos até você para tornar os seus dias ainda mais felizes em todos os sentidos seja no trabalho, em casa com os amigos, aonde você for queremos que o amor se faça presente pois são as pequenas atitudes que podem mudar a sua vida para sempre espalhe mais amor faça boas ações leve o bem que você receberá o bem cultive pensamentos positivos afinal de contas a vida é tudo aquilo que acontece à nossa volta querida e-maker depende muito mais de você tornar a sua vida mais feliz e alegre e assim contagiar tudo e a todos a nossa mensagem para você é ame mais viva mais sorria mais mostra ao mundo que você é a protagonista da sua vida um grande beijo equipa e make box e eu fiquei meio assim porque foi a caixinha que teve a mensagem mais linda de todas para mim uma mensagem que veio aparecendo na hora certa para uma coisa que eu estava vivendo mas os produtos, gente assim, eu gostei muito não, calma na verdade foi o seguinte o que aconteceu não é que eu não gostei deles mas eu achei a caixinha mais assim que me surpreendeu menos mas foi legal só teve uma coisa que eu acho que não é vou começar logo por essa coisa que eu não sei, tá? veio na caixinha um demaquilante de lábios da Branquela Sardenta gente, eu quero ser muito honesta em relação a isso eu acho que demaquilante de lábios é uma bobagem ai meu Deus será que eu vou me matar por causa disso? porque eu acho que qualquer demaquilante tira batom, gente qualquer demaquilante que você qualquer óleozinho, produto oleoso que você queira passar para tirar seus batons secos, líquidos que, né? ele tira, gente então eu achei que era uma coisa meio gastar dinheiro, sabe? não sei esse é um item que eu jamais compraria para mim tipo, jamais mas tem muita gente gostando e falando muito bem dele esse demaquilante labial da Branquela Sardenta está por R$28,30 o segundo item que eu achei muito legal que foi a estrela da caixa desse mês foi o Dual Brown Pencil da Oceane é uma solução para sobrancelhas vou mostrar para vocês como ele é porque ele é bem diferente ele promete ser na verdade o meu é a cor 4705 parece que a cor é essa ó tá vendo? eu acho que essa é a cor dele não sei ou não, gente posso estar falando besteira não sei qual que é a cor dele ele me pareceu um tom de lápis meio universal assim ele tem uma ponta diferente que é uma pontinha ó que quando você foca é uma pontinha que ela tem duas cores eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso torna ele legal para qualquer tipo de pele de cor de sobrancelha mas eu achei que ele é ele é mais é neutrinho assim para uma maquiagem mais carregada como essa eu não usaria ele eu acho que ele risca menos mas para uma coisa mais predilha eu achei ele incrível e do outro lado eu achei massa porque tem uma escovinha para você, né? eu achei muito legal isso aqui como ele é estrela, né? ele custa eu vi vendendo ele é... por quase 47 reais 46,99 então eu acho que ele é o item mais caro da caixinha outra coisa que veio foi o primer fix para sombras eu nem testei ele ainda mas eu achei legal achei que é um produto útil para a gente para a gente fazer maquiagem essas coisas, né? é um primer fix da Tracta e está informando aqui que essa é a nova embalagem deles gente, estou chocada no site da T-Blogs ele está por 58 reais esse troço é caro assim? meu Deus do céu é caro o último item que veio na caixinha foi engraçado porque ele não era estrela da caixa mas para mim ele era eu estava enlouquecida por esse esse balmezinho da Dylos da coleção Coisa de Quem Ama uma parceria com os Varovos que eu estava enlouquecida precisava muito testar e eu não achava lugar nenhum e eles mandaram eu achei incrível ele abre por cima você aperta ele faz isso e ele é um balmezinho com brilho gente, ele é a coisa mais incrível da face da Terra ele é muito, muito lindo eu quero muito fazer um tutorial só com ele muito mesmo e esse balmezinho é um hidratante para lábios na verdade o meu veio a cor Cristal Love e ele custa R$21,80 então somando tudo a nossa caixinha ficou em R$155,09 mais uma vez eles cobriram o valor que a gente gastou então seguimos aí com essa caixinha linda e maravilhosa que a gente recebe e compra o que promete tá bom? então essa foi a resenha dessa vez espero muito que vocês gostem já sei que vocês adoram esse tipo de de abrir na caixinha desculpa ela demora mas aí estou ansiosa pela de dezembro tá bom? se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal de dar o seu like para eu saber que você gosta para eu poder fazer mais vídeos como esse tá bom? e de me seguir nas redes sociais ok? ok então é isso um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau